Na experiência 2, nós vamos apresentar para vocês um trabalho que nós temos desenvolvido junto a CRIARTE, que é a Escola Experimental da UFES de Educação Infantil. E é um trabalho que nós temos desenvolvido por via do projeto Cria Dança, que é um projeto de extensão do Centro de Educação Física, cuja responsável sou eu. Nesse trabalho, nós desenvolvemos, nós o desenvolvemos a partir de quatro eixos de atuação. Um, que é a educação para a dança. Dois, educação pela dança, protagonismo infantil como terceiro eixo e o quarto eixo, a ludicidade. Como eu disse anteriormente, educação para a dança é o trabalho com todo o conhecimento em dança de determinada forma de dança. Por exemplo, nós vamos trabalhar com o frevo. Então, qual é o conhecimento em frevo que existe? Qual é o conhecimento que nós temos a respeito do frevo? O que já se construiu a respeito do frevo? Nós vamos, então, junto com os nossos alunos, atrás desse conhecimento. A educação pela dança já é a educação que é construída por meio da dança. Ou seja, o conhecimento do trabalho, o conhecimento do corpo do outro, o trabalho cooperativo, enfim. Todo esse conhecimento que é desenvolvido por meio da dança. Que a dança, com a dança, a gente pode, então, desenvolver. A ludicidade, que a gente trabalhou muito com o jogo de faz de conta, né? Contando histórias dançadas, enfim. Que para a educação infantil é fundamental esse trabalho. E por último, e não menos importante, a questão do protagonismo infantil. Quer dizer, o tempo inteiro, durante todo o processo, a gente vai estar estimulando essa criança a criar. Então, nós não vamos trabalhar com aquela ideia do professor estar à frente e o aluno atrás repetindo o movimento do professor. O tempo inteiro nós vamos estar buscando dar, trazer à tona qual o movimento que essa criança já realiza e que potencial de realização essa criança traz, então, a partir desse estímulo que nós vamos dando durante as aulas. Nós vamos apresentar algumas aulas que nós realizamos durante o projeto e quem vai nos ajudar nesse processo é a nossa bolsista Camila Rissari, que, inclusive, foi colaboradora do fascículo da oficina de docência em dança e vai, então, trazer um pouco para a gente dessa experiência. Olá, sou a Camila Rissari. Eu vou falar um pouco agora sobre a aula de frevo que representa a região nordeste do Brasil. Antes de iniciarmos as atividades com as crianças, nós mostramos a ele como o frevo surgiu, a sua relação com a capoeira. E, nas atividades, a gente percebeu que as crianças tinham dificuldades de estar aprendendo os passos, o ferro, o engana-povo, o tesouro, que são bem complexos para a idade delas. Então, o que a gente fez? Nós criamos brincadeiras dançantes para as crianças estarem aprendendo melhor esses passos. Então, porque a brincadeira faz com que ela entre no mundo da fantasia. E isso acaba ajudando nesse processo de aprendizagem e, nisso, ela fixa melhor o que ela está aprendendo na aula. Fizemos pequenas adaptações nessa brincadeira. A brincadeira consiste no seguinte. Pegamos o material LDA e construímos uma árvore, um tronco e as suas folhas. No tronco fica o gavião, que é o pegador. E nas folhas da árvore tem os passarinhos, que, no caso, vão ser pegados. E, nisso, a gente toca a música da atuada de boi e as crianças estão dançando. Quando a gente para a música, as crianças têm que trocar de ninhos. E é nisso que o gavião vai poder pegar a outra criança e, assim, trocam de lugar. É uma brincadeira bem dinâmica e você pode estar adaptando com outras brincadeiras também. Mas é sempre fazendo, estar mostrando às crianças os passos, para elas estarem identificando o ritmo com a dança e seus passos. Vocês verão, nessa experiência com as bolas, que a gente praticamente traz aquela dinâmica que nós utilizamos lá na experiência 1. Agora, numa outra realidade, que é a realidade de educação infantil. E, pelas fotos que vocês estão vendo, o trabalho foi totalmente ressignificado, não por nós, mas pelas crianças. Quer dizer, quem vai agir, o sujeito da ação, vai dar novos significados a essa ação. Então, a mesma atividade, praticamente a mesma atividade, só que, obviamente, como os sujeitos são outros, a experiência se transformou. Então, no nosso planejamento, nós tivemos que fazer opções. E nós optamos por algumas formas de dança a partir das regiões do nosso país. No norte, nós trabalhamos com a toada de boi. No nordeste, nós optamos por trabalhar com o frevo, representando o estado do sudeste, a região sudeste. Nós optamos por trabalhar com o samba, na região sul, com a dança italiana. E na região centro-oeste, nós optamos por trabalhar com a quadrilha. E essa opção, obviamente, que nos leva também a uma opção de aulas. Por exemplo, quando a gente foi trabalhar com o samba, nós tivemos, por serem crianças, nós tivemos que pensar toda uma estratégia de conhecimento do samba. Conhecimento da história, conhecimento do fazer do samba. E nesse conhecimento da história do samba, nós fizemos a opção por trabalhar com um vídeo. É um vídeo de Walt Disney, nós não encontramos um vídeo nacional que pudesse traduzir um pouco dessa história. E não só a história, mas que demonstrasse que elementos que o samba tem. E esse vídeozinho, um vídeo do YouTube, no qual aparece o Zé Carioca apresentando o samba brasileiro. E aí foi bastante interessante, eles conheceram a partir do vídeo. E o fazer do samba, nós trabalhamos com jornal. Nós colocamos o jornal no chão e fizemos uma atividade, uma dinâmica, na qual a gente dizia que a ilha, que cada jornal era uma ilha e que essas ilhas estavam sendo inundadas, que teve uma chuva muito forte, que essas ilhas estavam sendo inundadas. E a cada momento o aluno teria que então passar para uma outra ilha que não foi inundada. No minuto que eles passavam para outra ilha, a partir de uma palma ou de um sino, de alguma coisa que a gente tocava, eles então se transferiam para outra ilha e quando eles se transferiam para outra ilha, a gente retirava algumas ilhas. Isso fez com que eles se aproximassem, em muitos, em uma ilha só. Até porque a gente também tinha um objetivo de uma aproximação maior entre essas crianças, porque era um problema muito grande na escola a questão da organização em grupo. Então a gente também trabalhou. A seguir, quando a chuva passa, essas ilhas vão sendo recolocadas e esses alunos então vão retomando seus lugares. Tchau. Tchau.